Fadinha, a mesa tá cheia. O que você vai fazer pra nós aí hoje, hein? Hum, vamos fazer um cachorro quente no pote. Eita! E eu vendia muito na mão, hein? Cachorro quente no pote? E é... Rapaz, eu nunca vi isso não. Me mostra aí como é que faz. Ah, vamos lá, então. Vamos começar? Vamos! Bora! Primeiro eu vou pegar a cebola. Certo. Eu vou descascar ela pra picar, tá bom? Tá bom. Vou picar, tá bom? Bem picadinha? É, bem picadinha, tá bom? Tá bom. Que foi, Fadinha, que você tá chorando? A cebola mesmo. Olha aqui como é que ela vai pegando, ó. Pode ficar bem pequenininho, ó. É, tá bem pequeno. Ó, tudo pequenininho. A cebolinha que eu vou pôr aqui, tá bom? Certo. Vou deixar aqui de reserva um pouquinho. Certo. Num botinho, né? É. Vamos picar um quilo de salsicha agora. Eita, coisa boa. E vai de duas também, né? Vai, de duas também. Uma mãozinha dá pra pegar, com a mão pequenininha. Se eu tentar pegar mais uma aqui, não vai dar. Não vai, mais duas vai. Mais duas vai, ó. Ah, o tomate apareceu, hein? Toque de mágica. É uma fadinha. É uma fadinha, sim. E aí, você vai cortar ele como? Picadinho? Picadinho, meu filho. Rapaz, essa eu quero ver, porque de verdade, não consigo. Vamos lá, vamos picar. Agora vou deixar ele de reserva, né? Do lado. Certo. Porque agora vamos pro... Ó, o fogão aí. Eita. A panelinha. Eita. Vamos colocar o azeite. Uma corda, né? É, uma cordinha. Agora vamos pôr... A cebola, né? A cebolinha picadinha. Show. Bora lá. Vamos lá. O alho. Vou dar uma refogadinha aqui, ó. Show. Bora lá. A gente vai dar uma douradinha primeiro, tá? Beleza. Bem. É, agora eu vou colocar a salsicha picada. Show. Isso aqui dentro, Miguelzinho, eu vou mexer no... Eita, eu também? Não, faz isso não, pelo amor de Deus. Miguelzinho, rodando. Agora, olha aqui, Miguelzinho. O tomate. Coisa boa. Picadinho. Vou colocar uns temperinhos. Show de bola. Temperador, viu, gente? Show. Chimichurri, né? É, ô, chimichurri. Adoro isso aqui, meu Deus. Esse aí é muito bom, viu? O tempero. É, o tempero do Edu. É, o temperinho do Edu. E vou deixar dar uma refogadinha. Eu vou pôr um pouquinho só no sal, tá bom, gente? Só um pouquinho de sal? É, eu vou pôr um pouquinho primeiro. Aí eu vou deixar uma refogadinha aqui. Certo. O que é isso aí, Fadinha? Molho de tomate. Ah, isso é daquele grosso, né? É, esse é. Vai colocar quanto dele? Vou colocar uma xícara, tá? Tá bom. De tomate. Dá uma misturada, né? Dá uma misturadinha, meu filho. E a tua mãozinha tá aí, ó. Segurando. Dá uma misturadinha. É isso. Já tá lavando a vasilha? Não, eu vou colocar 300 ml de água. Ah, entendi. Aí eu tô aproveitando aqui, ó. E agora? E agora, deixa eu dar uma servidinha aqui, uma cozinhadinha, né? Show. Show, gente. Enquanto vai dando uma resurgida aqui, eu vou sentar aqui e vou abrir a lata de milho. Vixe Maria, isso eu quero ver, hein? Ó. Ah, boa. Cheguei. Já tiramos a água, né? Já, já tiramos agora. Vamos pôr junto aqui. Isso. Pra ferver junto, né? Com o molhinho, né, gente? Coisa boa. E agora, eu vou cortar o creme de leite já também. Certinho, e agora? Enquanto tá dando uma servidinha no molho aqui. Show. Enquanto reduz... É. Eu vou picascar meio quilo de batata. Tá bom, vamos lá. Terminei de picascar, agora eu vou picar elas, tá bom? Tá bom. Vamos, Miguel, levar batata pra cozinhar agora? Vamos. Bora. Migazinha, batata cozinhando. Eita, coisa boa. Então, aqui, reduzido aqui, né? Tá reduzindo, eu vou pôr meia caixinha de creme de leite, tá? Eu vou apertar aqui, que aqui já vai dar no meio, tá? Tá bom. Deixar mais uma fervidinha, né? Vai deixar dar uma fervida? É, mais uma fervidinha, né? Ó, Fadinha, aí sim, hein? Ficou top. Ó, como ficou, ó. Agora, vamos fazer o nosso purê? Bora lá. Bora. Aí, Miguelzinho, vamos amassar a batatinha? Bora lá. Vamos amassar o nosso purêzinho, filho? Isso. Amassa tudo, né? Amassar tudinho, meu filho. Fica amassadinho, né? É, bem amassadinho, tá vendo? Show. Agora, vamos já. Vamos pegar uma colher de manteiga, né? Deixar ela derreter, né? É, deixar ela derreter aqui. Tá com certeza? Alho desidratado. Alho desidratado. É, desidratado. Aí, ó. Um pouquinho, ó. Certo. Aí, você vem aqui, olha, colocar o purê, ó. Eita. Ó, tá vendo? Uhum. Aí, vamos ter que pôr tudo, tá? Tá bom. Agora o quê? Deixa eu dar uma refogada dos dois? Como é que é isso? É, deixa eu refogar um pouquinho, mas... Antes disso, vamos pôr o pepeirinho já? Boa. Isso aí é qual o tempero do Edu, né? É o tempero do Edu, tá? Chimichui. Um louco, pá. Adoro chimichui, viu? E mistura, né? Mistura. Vamos misturar tudo. Aquela caixa, o resto que sobrou, né? É, o pouco que sobrou do creme de leite, tá bom? E vamos pôr uma pitadinha de sal, tá, gente? Tá bom. Só uma pitadinha, viu? Beleza. Não sal, né? E aí, nós vamos dar uma mexidinha. Mistura, né? Eu seguro aqui, ó, porque a panela escorrega, ó. É, escorrega. E agora, hein? Vamos montar o nosso cachorro queijo em pote? Bora. Agora lá. Vamos, como é que é aí? Vamos ver. Tem pão de forma, né? Tem pão de forma. Ficou um pouquinho grande? Vamos cortar aqui, ó. Só pra caber, né? Show. Ó, tá vendo? Beleza. Aí, ó, cortou aqui, né? Show. Coloca aqui, tá vendo? Aí, você viu que tá grande? Hum, vai cortando até dar certo, né? É, até dar certo. É um quebra-cabeça, né? Aí, você já põe aqui, nós vamos pegar a salsicha, né? Show. Ajeitou, né? É. Olha que bonito os toques, hein? Olha isso, gente. Que bonito. Lindo. Aí, você vê e põe aqui, ó. Agora, aqui, já põe a salsicha ali, né? Certo. Vamos fazer o quê? O purê, ó. Que lindo que ficou o purê. Capricha no purê, né? Calma, tem que caprichar, mas eu vou pôr um pouco pra purê espalhar, né? Também, né? Tá certo. Ó, vai espalhando um pouquinho e depois põe mais, tá? Ó, purê espalhadinho. E agora? E agora nós vamos jogar a batata palha, né? Hum, cachorro quente tem que ter batata palha. É, batata palha, ó. Olha só, gente. Que lindo. Mas fica aí, assim, ó. Tampo. Agora o quê? Nós vamos fazer até acabarem. Vamos fazer, vou terminar aqui, ó. Todos os potes aqui e depois, ó. Pua! Coisa boa. Ó, isso aqui, ó. É, agora tá pronto pra vender, né? Pra vender na rua? Maravilha, hein? Show ouro. Ouro, meu filho. Agora eu vou... Isso aqui tudinho é bom pra vender na rua, não é? Sim. Quem pegar a dica pra vender na rua, dá a dica da Fadinha, né? É. E, ó, segue eu, gente. Fadinha. É manual da Fadinha. E até o próximo, gente, ó.